Um dia após o homicídio no bairro Tumalina e Governador Valadares, uma ação da Polícia Militar foi realizada na mesma rua onde o crime aconteceu. O objetivo foi prender os criminosos, né? No local, drogas, munições e uma arma de fogo foram apreendidas. O sargento Marcelo Guimarães, ele estava nessa operação e ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, DS. O que acontece? Logo encontramos bastante drogas, mais de 71 pedras de craques, cocaína, dinheiro e nós permanecemos aí no rastreamento para localizar esses autores do homicídio.